Vamos falar hoje de nada da divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu. Começamos pelo Carregal do Sal Mangualdo. O Carregal do Sal não vence há 5 jogos. Só tem 20 pontos, está muito perto de descer. Está com os muitos pontos, aliás, que o Nus Pereira, mas acima da linha d'água. E em casa, curiosamente, só venceu 3 jogos. Tem vindo em queda livre o Carregal do Sal, mesmo tendo mudado de treinador. Demora a encontrar o seu rumo para que possa então sair desta posição difícil. E recebe o Mangualdo, que vem de duas derrotas. E que apesar de ter um jogo a menos, uma vitória viria de certeza a tranquilizar a equipa do Mangualdo. Não estará, se calhar, na melhor altura da época. E a realizar as melhores exibições. E pelo menos aquelas que o seu treinador valente pretenderia. Vamos depois falar do Sarnancelha, que não perde há 6 jogos. Saiu da linha d'água, está a ser excelente o trabalho do treinador Total, que veio do Sampdrense. Sampdrense que continua na sua espiral de insegurança e incerteza. Acabou de despedir outro treinador. Heitor agora assumiu interinamente esse cargo. Vamos ver o que é que vai provocar esse tipo de mudança. Que vai receber o Ferreira de Aves, que não perde há 3 jogos, depois de uma série de 3 derrotas. E parece ter retomado a confiança e os bons resultados a equipa do Ferreira de Aves num jogo que é mais crucial, claramente, para a equipa do Sarnancelha. Falamos agora do Sampdrense. O Memento da Beira, 4 jogos sem perder e despede o treinador. Recebe o Memento, que fora só perdeu duas vezes. E é o líder destacado. Jogo difícil. Estreia de fogo e difícil para João Heitor enquanto treinador da equipa da Sampdrense. Muita instabilidade. Não sei por que razão haverá tanta troca e tanta mudança. Somente os diretores e quem está à frente da equipa da Sampdrense poderão explicar estas alterações ao longo da época. Mas, de certeza, que nada ajudam para dar tranquilidade e estabilidade à equipa da Sampdrense. No entanto, recebendo o líder, tem sempre uma motivação extra para tentar fazer melhor. Falamos agora do Farnelos Mortago. O Farnelos está praticamente com um dado à descida. Só tem duas vitórias. Em casa já não vence desde 26 de janeiro. Venceu nessa altura por uma bola a zero. Recebe o Mortágua, que não tem derrotas e já tem quatro vitórias fora. Terá, de certeza, pelo menos na teoria, algum favoritismo. Rezende vai receber o Parada. Em casa só perdeu com o Mortágua nesse jogo de derrota por três bolas a zero. Claramente um bastião forte para a equipa do Norte do Distrito. Recebe uma parada que precisa de vencer. 25 derrotas consecutivas e nunca venceu fora. Está claramente em queda livre a equipa do Conselho de Castro Daire, do Sul do Conselho de Castro Daire, e que precisará de pontos, todos os pontos possíveis, de preferência, vitórias. Passamos para o Penalva. Nos Pereira, o Penalva já perdeu três vezes em casa e cedeu quatro empatos. Isto é em dez jogos. Não é propriamente a melhor etiqueta para apresentar a equipa do Penalva em casa. Em dez jogos, três derrotas, quatro empatos. Só teve três vitórias. Recebe-nos, Pereira, que nos últimos seis jogos só perdeu um. e que precisa de vencer. Está ainda ali abaixo da linha d'água. Mas tem três clubes acima de si. O mais distante é o Samancelho, 24 pontos. O Santo Dereço com um jogo a menos 22, que vai jogar com o Fornelos. E o Canal do Salto com 20. Só a vitória interessa à equipa do Nus Pereira. Por último jogo, Satan, que vem de uma derrota, diríamos, inesperada, é Nus Pereira. Para quem viu o vídeo do jogo, eu tive o prazer de ver na nossa colaboradora Sport TV, que vai mostrando os jogos do Conselho do Distrito, aliás, de Viseu. Foi um jogo intenso, com muitas oportunidades e com muitas reviravoltas no jogo. Mas, na teoria, seria mais forte o Satan. Não o demonstrou dentro de campo. Recebe o Castor Dereço, que fora já tem seis vitórias e um impacto em dez jogos. É um excelente cartão de visita. e que vem tentando estabilizar as muitas dificuldades, saídas e alterações também que tem havido, quer ao nível do Diretivo, quer ao nível da equipa. Jogo, de certeza, um dos pratos mais fortes desta jornada. Terminamos com o Oliveira de Frados, que vem de uma derrota, apesar de em Castro Dereço, por cinco bolas a zero, mas que em casa só perdeu uma vez. Recebe o Paivense, que não perde há quatro jogos, mas fora só tem uma vitória. Não é propriamente fora que o Paivense tem amelhado os seus pontos. O Oliveira de Frados tem feito, do Fator Casa, a peça mais importante no amelhar de pontos neste campeonato. Esta vai ser, então, a 22ª jornada da Divisão de Honra. A 22ª ou a 23ª, peço perdão também, porque estava agora para o monitor que está à minha frente. Será, então, a 23ª jornada da Divisão de Honra. Pedindo desculpa pelo início, que pode acompanhar mais uma vez na sua Rádio Lafões, a rádio que se ouve.